Eles, pedras, que pedras roncante, com testemunha todo, bosta a mim, mate, é o já. É chongo de pubis na padido, ingula histórias medonho de guerras de resistência. Não é um bájico, não é um cantiga, não é um lembrante, não é um distante, não é um dia, 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 não é um dia. É um corpo, um prancha vivo, e há tempo, e há espaço, e luz. É um corpo, um corpo, e luz, que vem, não é um dia, não é um dia. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.